A característica mais interessante desse projeto é a apresentação de uma diversidade de possibilidades na personalização dos apartamentos. No caso do decorado, nós abrimos um quarto para a sala, permitindo fazer o home theater. Com isso, o quarto de casal ficou com um banheiro feminino e um banheiro masculino, que é um desejo de grande parte dos clientes. A sala íntima também, eu acho que é um ponto alto dessa planta, que é aquela sala que todo mundo quer e nem todos os apartamentos apresentam essa possibilidade. Então, uma sala, como o próprio nome diz, íntima, e que a família se reúne, que você se permite fazer aquela bagunça. Enfim, eu acho que é um ponto, um espaço bem necessário num apartamento. O Ciano tem espaços generosos e permitiu a presença dessa sala íntima que está no centro do apartamento. Ela faz a ligação entre a sala de almoço, a cozinha, os quartos, ela fica bem íntima mesmo no coração da casa. A decoração dos espaços das áreas comuns, elas também acompanham a exclusividade do empreendimento. Elas têm uma característica de não serem tão temáticas, e apresentando uma decoração, digamos assim, mais chique. Os espaços são bem amplos, têm uma decoração moderna e sofisticada. Foi um grande prazer fazer o projeto do Decorado do Ciano. É uma honra ter sido convidada pela Calçada e pela Garfisa para fazer um projeto tão exclusivo como esse. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto